É Cleiton Lacerda Devora minha boca, uma vontade louca, assanho teus cabelos Calamos nossa voz, mais uma vez a só, diante do espelho Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua A galera de Rui Barbosa na Bahia, aquele abraço Cleiton Lacerda, essa é a pegada Adoro o seu jeito, de fazer amor Me pega de surpresa, me chama e logo vou Devora minha boca, uma vontade louca, assanho teus cabelos Calamos nossa voz, mais uma vez a só, diante do espelho Falar pra quê? Dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã e o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Ao vivo é mais gostoso Cleiton Lacerda Pra você se apaixonar É um bar mesmo, é? Uh!